Inaugurou a exposição lá do Van Gogh, né? Isso mesmo, a gente foi lá dar uma olhada, conferir, conversar. Gente, que coisa linda, né? Que bacana que Terezina tá recebendo essa imersão e mostrando que Terezina também é um lugar onde você pode usufruir de arte, uma cultura que a gente também sempre gosta de compartilhar junto com vocês aí de casa. Vamos ver. E hoje o Bom Demais chega na exposição imersiva de Vicente Van Gogh. E claro que eu quero convidar você aí de casa pra embarcar nesse mundo de arte junto com a gente. Vicente Van Gogh é um impressionista ou pós-impressionista? Não sei ao certo, mas o que eu quero te dizer é que ele continua fazendo história até hoje. Bora ver junto comigo? Vem cá. Vocês puderam ter assim um pouquinho aí do que vocês vão esperar nessa exposição, né? Tô agora eu, o Van, aqui, de 4 metros de altura, também esperando por vocês, mas também tem outra pessoa que é o Davi. Que vem pra cá, Davi, que também aqui vai contar um pouco do sucesso dessa exposição, né? Que abraça todo mundo por onde passa. E assim, é uma explosão de cor, de cultura, de arte, gente. É isso mesmo, Stefânia. Teresina é a décima terceira cidade em que Van Gogh e impressionistas desembarca. Nós, graças a Deus, conseguimos já encantar mais de meio milhão de pessoas nas principais capitais do Brasil. Obviamente que tava faltando o Piauí, tava faltando o Teresina. É por isso que nós estamos aqui fazendo uma releitura muito especial em cima das obras desse gênio, que é Vincent Van Gogh, pra muitos, o maior artista plástico da história das artes universais, aplicando efeitos e movimentos com uma técnica de última geração de videografismo. Então, ali no nosso mega ateliê de quase 500 metros quadrados lá dentro, nós fazemos muita coisa com essas obras de Van Gogh. São projetores de última geração, um sistema de superprocessamento, um sistema de supercomputação que oportuniza que nós façamos essa apresentação das obras de Van Gogh de uma maneira absolutamente diferente. Claro, antes de chegar lá, a gente cerca esse ateliê com vários ambientes. Então, aqui, você já rodou aí, você sabe. Nós temos um labirinto instagramável, nós temos um hall de cubos biográficos, temos o Van Goghão. Temos o Café em Arles, inspirado na obra Terraço do Café Noturno. E, claro, nossa loja de souvenir, com produtos incríveis, inspirados também em Van Gogh. Enfim, um show, né? É um mundo, na verdade. O que eu pude perceber é que passam-se 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. São obras que também ainda se tornam super atuais e que se conversam com o nosso dia a dia, com a nossa atualidade, né? Sendo redundante. É isso, olha, a gente sempre gosta de acreditar que, talvez, se Van Gogh vivesse em nossos tempos, Van Gogh estaria colocando esses movimentos e efeitos de computação gráfica sobre essas obras. Efeitos que Van Gogh, de certo modo, lá há mais de 100 anos, tentou imprimir com a sua pincelada. Van Gogh é conhecido, o estilo impermressionista e pós-impressionista é conhecido como um estilo que sugere movimento. Então, se você ver a noite estrelada, por exemplo, você vai ver uma indução de movimento, ainda que seja um quadro, uma tela estática. E o que a gente faz é fazer, de fato, isto. Colocar movimento, efeitos, não só na noite estrelada, mas em muitas outras obras de Van Gogh, levando com esse apelo da tecnologia para o público brasileiro e agora para o público piauiense essa extraordinária exposição que é a Van Gogh impressionista. E no meu passeio, aqui nessa minha imersão, eu encontro ela. Gente, Karen e Tito, a imersão que a gente vai poder ver aqui é um presente que Teresina ganhou para quem não tem essa oportunidade. Exatamente, para quem, ou quem acha o museu chato, ou quem tem dificuldade de olhar os quadros, ou para a criança, para ter o primeiro contato com a arte, eu acho maravilhoso ver uma exposição dessa para a nossa cidade. É um presente. É um presente de tudo. Bora aproveitar. Vamos, vamos sim. Bora. Esse momento que a gente adora, a hora de convidar o público para vir aqui nos visitar. Normalmente, a gente costuma pensar que a vida sem arte seria muito sem graça. É um pouco de delírio, um pouco de devaneio, um pouco de sonho. É muito importante para dar sentido verdadeiro para a vida, que é tão dura, é tão difícil. Então, quando você vier aqui em Van Gogh impressionistas, que nós proporcionamos, preparamos para você com essa equipe extraordinária que você falou, com uma equipe de técnicos por trás maravilhosa, com uma direção de arte, uma equipe de criação maravilhosa, com uma equipe de promotores que vai receber você aqui com um sorriso no rosto. É importante. Muito importante. A gente quer que você venha aqui no L1, no estacionamento, aqui do Shopping Rio Poti. Os ingressos estão disponíveis em lightland.com.br ou aqui na nossa bilheteria presencial, sempre de segunda a domingo, de 10 da manhã até às 21 horas, é a última entrada. Terça-feira a gente não abre, é o dia da nossa folga, mas em todos os outros dias nós estamos aqui nesse horário. E domingo a gente abre um pouquinho mais tarde, naquele horário que vai estar lá no site, você vai ver. Vem para cá, os ingressos estão quase todos esgotando, mas ainda dá para você garantir o seu. E em uma noite estrelada, a gente encerra a nossa imersão. Bom, foi maravilhoso poder compartilhar desse momento junto com vocês, mas para ficar melhor, porque não precisa falar tanto, né? Você precisa vir aqui e conferir de perto. Menino, que coisa chique. Achei tão chique esse negócio aí. Arrasou, Daniela, na edição aí com os meninos. Quem é a edição? Foi a Nina que fez. Nina, tu arrasou. Porque eu fui lá, falei, a Nina deu um jeito. Menino, mas ficou bom, Nina. Arrasou. Meu Deus do céu. Tá aí, gente. Muito bacana. Vai lá, vale a pena. O que a gente estava comentando aqui, Teresina, agora recebe grandes eventos como esse. Eu acho que a gente está de parabéns e que venham muitos outros, né? Como a gente estava comentando, Dr. Thiago, que venham muitos outros para a gente poder desfrutar de arte, cultura e compartilhar também aí de momentos como esse. É uma maravilha. E a gente estava comentando também que o Van Gogh, ele recebeu a ascensão muito tarde, né? Sim. E tem uma série, que é o Doctor Who, que eles recriaram essa cena do Van Gogh viajando no tempo e vendo o sucesso lá no Museu do Louvre das obras dele. E ele chorou, assim, de emoção. E a gente fica assistindo essa cena, a gente pensa, né? Cara, como seria emocionante ver o próprio Van Gogh aqui de verdade, olhando o sucesso das obras dele. O Van, o Van, meu amigo, o meu amigo tá lá, o Van, o Vanzão, o Van Goghão.